Agronegócio, o coração que impulsiona a economia do Brasil. Goiás tem mais de 5 milhões de hectares de área plantada. Quase 20 milhões de toneladas produzidas por ano. 9% da produção nacional de grãos. Um dos maiores rebanhos de gado com mais de 24 milhões de cabeças. Temos as melhores e mais avançadas tecnologias do mundo. E uma das maiores cooperativas do agronegócio do Brasil. A Comigo, que orgulhosamente apresenta... A 16ª edição da Tecno Show 2017. A maior feira de tecnologia rural do centro-oeste brasileiro. Responsável pela difusão das tecnologias e modernas técnicas de produção no campo. O evento vem contribuindo para colocar o produtor brasileiro como um dos mais competitivos do mundo. Feiras como a Tecno Show mostram a pujança do agronegócio. O setor que mantém o equilíbrio da balança comercial do Brasil. Setor que também garante ao Estado de Goiás um desenvolvimento acima da média nacional. Na feira, o empresário do campo encontra maquinários e equipamentos diversificados. Com as últimas inovações tecnológicas. Pode conferir as apresentações de dinâmicas para todas as atividades agropecuárias. Com inúmeras inovações técnicas. Uma grande oportunidade para os mais de 100 mil visitantes olharem de perto para as novas cultivares e as pesquisas desenvolvidas em manejos de pragas e doenças. Já no setor da agropecuária, exemplares dos melhores reprodutores e matrizes de gado leiteiro e de corte, de equinos, ovinos e outros. A feira tem ainda uma programação repleta de palestras técnicas e econômicas, circuito ambiental, doações de mudas de árvores nativas, exposição de veículos, instituições financeiras, alternativas de renda, produtos e serviços diversos para o agronegócio. Enfim, de tudo para o médio, pequeno ou grande produtor rural. E as melhores oportunidades de negócios e de colheita de grandes informações. De 3 a 7 de abril, em Rio Verde, Goiás, Tecno Show Comigo 2017, a marca da inovação rural.